O ingrediente principal de diferentes culinárias, o peixe é uma das proteínas que mais se consome no mundo. Para o Estado, a sua produção representa uma importante atividade econômica. Na agricultura familiar gaúcha, já são mais de 48 mil piscicultores. Além de ser um complemento alimentar para as próprias famílias, a produção também é uma importante alternativa de renda. Iscas de carpa, bolinhos de peixe, receitas que agradam o paladar. Para que esses pratos cheguem à mesa, um longo e importante trabalho é desenvolvido. A preparação do bolinho tem a ver com a qualidade do peixe. Aí a gente pega o peixe, a gente vai cozinhar e procurar tirar bem os espinhos e desfeia. Daí a gente usa temperos variados, orégano, cebola, tudo triturado. E tem que cuidar. Não pode estar muito descongelado e congelado, porque na hora de fritar o óleo não pode estar muito quente. Porque aí vai fritar por fora e vai ficar congelado por dentro. E a dona Geni garante. E é muito gostoso. Mas até o peixe chegar à cozinha como ingrediente desses pratos, o trabalho e o cuidado dos piscicultores são essenciais no processo. As etapas e os processos são desde o alevino, né? A gente coloca esse peixe no tanque, a gente fornece ração para ele até ele alcançar 20 a 25 centímetros. Dali a gente transfere ele para um tanque maior, que seria a parte de engorda. Aí o peixe vai aí a 2, 3 quilos, que é o ideal para consumo, né? Porque a carne fica mais saborosa. E assim por diante. Se a gente quiser um peixe maior, a gente é só ir tratando ele mais tempo, né? E numa água de boa qualidade, para manter o sabor dessa carne, né? O manejo também tem que ser observado na hora de fazer a despesca. Os desafios são vários ainda, né? Assim, a questão... O desafio hoje seria, no caso da carpa, é tentar fazer o pessoal consumir mais esse tipo de carne, esse tipo de peixe, porque é um peixe bom. E é um peixe que a agricultura familiar, ela pode perfeitamente produzir com facilidade. Basta tu ter um pequeno tanque ali, um pequeno açude, e colocar o alevino ali, dar uma raçãozinha para ele. E a Emater é uma aliada no desenvolvimento desta cultura no Estado. A Emater hoje, no ano inteiro, em torno de 300 escritórios nossos, estão envolvidos com um projeto de piscicultura, né? Esses produtores produzem em torno de 2.200, 2.300 quilos por hectare. E a nossa produtividade do Rio Grande do Sul está em torno de 850 quilos por hectare. Mas são 6.500 produtores, aproximadamente, de acordo com os nossos registros, que estão trabalhando, que a Emater está assistindo. Com diversas orientações, orientações na construção dos viveiros, orientações na adubação, na calagem dos viveiros, na introdução de alevinos, que é uma prática muito importante, que é como se introduzem os alevinos no viveiro. Legenda Adriana Zanotto